Quem é a professora Lígia Calado? Assim mais nada, agradecer pelo interesse nessa entrevista. A professora Lígia Calado, assim mais nada, é a professora Prada da Casa. Hoje candidata, mas tem toda uma história acadêmica aqui construída. Eu fui aluna nesse centro, aqui eu fiz o curso de graduação em Letras, aqui eu fui professora substituta, aqui eu fui aprovada em 1998 como efetiva, do quadro efetivo de Letras e de 98 para cá exercendo a docência. E aí toda uma relação com o CFP, desenvolver trabalhos de ensino, pesquisa, extensão, sendo várias as opções de trabalho na gestão administrativa, tendo sido vice-coordenadora do curso de Letras da então UFPB ainda, coordenadora de curso de Letras logo após o mandato de vice-coordenadora ainda na UFPB. Fui coordenadora administrativa de Letras, é a minha atuação administrativa mais recente, terminada agora em 2010, já a UFCG. Tive a possibilidade, inclusive, nessa experiência de administração, acompanhar o desmembramento da universidade, então UFPB para o UFCG. Ou seja, a professora Lígia é alguém que tem um relacionamento muito próximo com esse campus para o qual concorremos à direção. Quais as principais ações de Lígia Calado e Rodrigo Cebalas? São muitas as nossas ações, elas estão disponibilizadas em carta-programa e elinquei aqui, muito rapidamente, algumas delas para que possa dar visibilidade ao que têm sido as nossas propostas. Propostas, devo dizer, que foram construídas de forma coletiva, ouvindo o acadêmico em suas instâncias, professores, alunos e funcionários, de modo que o que apresentamos hoje, a comunidade, não são propostas só de Lígia e Rodrigo, mas de um grupo de pessoas que pensam essa administração e com ela pretenderam colaborar já nesse momento de construção da carta. Então, eu pontuaria aqui, muito rapidamente, no que se refere à organização do centro, é a intenção nossa revitalizar as nossas assessorias. Nós temos, inclusive, como pretensão, criar assessoria de comunicação do CFP, de modo que possa haver, inclusive, uma integração entre as nossas ações, o que aqui se faz de pesquisa, de extensão, de ensino, e que esteja em contato com essa comunidade, para que ela tome conta do que aqui se faz. Na gestão relacionada ao ensino, creio que um ponto de partida será sempre brigar pelas vagas de contratação, para que haja concurso e nomeação de nossos professores. O campus expandiu, nós temos uma demanda que cresce constantemente, sobretudo porque temos a intenção de investir em novos cursos, e novos cursos impliquem a contratação de novos professores. Então, a luta pela contratação de nossos professores será uma constante, tendo em vista sempre o bom funcionamento de nossos cursos. Entre essa luta pela contratação, pela nomeação de nossos professores, nós implementaremos uma luta para que seja criado o banco EDTT de professor equivalente da escola técnica. A UFCG tem o seu banco de professor equivalente, a escola técnica de saúde não tem, e essa será uma luta nossa para que a escola alcance o banco de professor equivalente. No quesito estágio, e aí também é uma grande novidade, a nossa chapa se intitula sustentabilidade e inovação. E, de cara, o nosso compromisso é sustentar o que as administrações anteriores vieram construindo, sobretudo naquilo que elas têm de mais valoroso, e inovar no sentido de acrescentar o nosso olhar e a nossa contribuição administrativa para esse centro. E acreditamos que no quesito inovação, construir um núcleo de estágio, nós somos um centro de formação de professores, e precisamos aqui ter um núcleo de estágio para que possa congregar os trabalhos dos nossos professores que estão em campo e em prática de estágio. No quesito, extensão, manter e afirmar o compromisso aqui perante de todos, de firmar e tentar cada vez mais estreitar os laços entre universidade e comunidade. A comunidade é o que dá realmente sentido à nossa extensão, por isso mesmo o nome, extensão. Então, é fazer a universidade chegar até a comunidade, e todas as nossas ações previstas em carta-programa visam a esse fim, chegar até a comunidade. Na pós-graduação, um outro ponto que a gente toma como crucial para o desenvolvimento da nossa gestão, é manter uma luta em prol da criação de um programa de pós-graduação próprio. Aqui no centro, hoje, nós temos o mestrado em letras, é um mestrado profissional, e a nossa luta será para que sejam criados novos mestrados, tanto na modalidade profissional quanto na academia. Na área de saúde, inclusive, temos a intenção de lutar para que seja instalado aqui no CFP um mestrado na área de saúde. Temos, inclusive, professores na área interessados na criação desse mestrado. Na assistência estudantil, na questão de assistência e permanência estudantil, nós diríamos, nesse momento, anteciparíamos que temos a intenção de construir mais uma residência, provavelmente, a gente vai levantar esse diálogo, mas provavelmente seja uma residência feminina, tendo em vista que nós temos um público maior de mulheres, apresentando essa necessidade de aqui ficarem alojadas no CFP, então, provavelmente, será mais uma residência feminina. Um outro ponto de interesse nosso, e aí, ouvindo também a reivindicação de alunos, eu não sei, Tavares, se você participando, e você é aluno aqui do CFP, presencia essa cena, muitas vezes, nossos alunos ficam alojados pelos corredores para fazer um trabalho de pesquisa, para dialogar com os próprios colegas, e a intenção nossa é instalar mesinhas de estudo ao longo do CFP, abaixo das árvores, para que esses alunos, e aproveitando um ambiente propício, possam, nesse ambiente de árvores, se alojar melhor, retirando esses estudantes dos corredores. Uma outra intenção nossa é estar no apoio e estímulo aos CEAs dos cursos, também uma reivindicação deles, para que seja criada aqui no CFP, instalada a rádio universitária. Então, estimularemos esses alunos, gostamos, inclusive, da ideia, e entendemos isso como até tranquilo de ser aqui instalado, e desde já nos colocamos à disposição para que tenhamos a rádio CFP. No quesito biblioteca, faz-se urgência, até em função da nossa demanda e da nossa expansão, a ampliação da biblioteca central, e para além dessa ampliação, nós incentivaremos a criação de bibliotecas setoriais, a exemplo da própria Escola Técnica de Enfermagem, que tem a sua biblioteca. Então, é preciso, em função da expansão e da demanda do CFP, que a gente invista na criação de pequenas bibliotecas, das unidades, dos cursos. Incentivaremos essa expansão da biblioteca aqui no CFP também. Na prática esportiva, eu alinquei dois pontos aqui para apresentar para vocês. O apoio à realização de jogos intercurso, assim como apoio à participação nos jogos universitários, inclusive estimulando os envolvidos a sediar aqui no canto os jogos universitários. E citaria também o interesse nosso de construção de um salão de jogos para os momentos de lazer dos alunos do CFP. Tudo isso ligado ao item da prática esportiva. No quesito cultura, eu devo dizer que o nosso diálogo constante é com o NEC, o nosso Núcleo de Extensão Cultural. Foi ouvindo o NEC, o coordenador atual do curso de extensão, do Núcleo de Extensão, que nós propusemos alguns pontos a serem encaminhados, a serem abraçados, como pontos nossos de luta e defesa do NEC e da cultura como um todo. Nesse quesito cultura e de algum modo já ligado à infraestrutura, eu devo dizer da intenção nossa aqui no CFP, temos espaço para isso, temos vontade e temos condições, porque já vimos, inclusive, que não demanda tantos recursos como outras obras, que é exatamente a construção de um anfiteatro nas dependências aqui do CFP. No quesito infraestrutura, vou citar apenas alguns do que nós temos demandados em cada programa. Criação e execução de um projeto de reforma de todos os banheiros e vestiários do centro. Essa é uma intenção nossa. Toda a intenção tem que ser pensada de administração, tem que levar em conta a nossa expansão, e os nossos vestiários e banheiros, os existentes, urgem por reforma, e à medida que vão criando os novos espaços, a criação também e a construção também de outros banheiros, que atendam a nossa demanda. Criação e execução de um projeto de alocação, em segurança e melhor disposição do material audiovisual. Volto a dizer, Carvalho, você como aluno do CFP também já deve ter percebido a dificuldade, às vezes, que a gente tem. O nosso aluno se aloja nos corredores, esperando a abertura das salas. Uma forma encontrada que nós temos da manutenção desse equipamento em sala, uma forma que nós não conseguimos uma maneira adequada de alojar esse equipamento. Então, entendo até como urgência, criarmos um projeto de alocação desse material audiovisual em sala. Estudo e viabilização da construção de um projeto que resulte na construção de uma grande instalação de refrigeração. Volto a dizer, nós hoje sofremos algumas dificuldades com o split, vez ou outra que quebra, e aí, às vezes, a dificuldade de manutenção, nós estamos pensando mais além, né? Para além dessa manutenção dos splits, estudar e ver a possibilidade de instalação de um grande projeto de refrigeração para o CFP. Um outro concentrado em refrigeração. Uma outra intenção nossa, e veja que algumas ações eu vejo como tranquilas de resolver, não são difíceis. Nós temos aqui os nossos cursos de saúde, e a intenção nossa de se montar um ambulatório, um pequeno ambulatório de atendimento aqui no CFP, para um atendimento mais emergencial, uma verição de pressão, um atendimento de uma prescrição do analgésico. Nós temos público profissional para isso, que possa orientar, inclusive, gente para esse atendimento. Então, criar esse ambulatório do CFP é uma intenção nossa, para que, inclusive, possa, em uma situação imediata, prestar atividades, inclusive, de primeiros socorros, né? Então, a intenção nossa é reorganizar o nosso estacionamento. A administração anterior teve o cuidado de organizar o estacionamento dos ônibus. Passada essa fase, eu creio que temos que cuidar do estacionamento de carros e motos, disciplinando esse nosso estacionamento. Precisamos dar um local de apoio aos nossos motoristas, sobretudo aqueles que se deslocam das cidades circunvizinhas e que aqui vêm destinando o nosso aluno ao cão. Precisamos receber melhor esse motorista e dar um local adequado enquanto ele aguarda a saída dos nossos estudantes da sala de aula. Em relação ao hospital universitário, eu diria a você, dois compromissos nossos que estão nos abraçando. Ontem, nós tivemos a felicidade de visitar o HUJB, o nosso hospital universitário de Rio Bandeiro, para ver de perto. Nós já tínhamos uma relação de idas ao hospital, mas muitas vezes com o encaminhamento de acompanhando, né, gente, daquele serviço que estava precisando. E ontem fomos com essa intenção já do olhar administrativo. Acompanhar a reforma e a ampliação que está sendo feita. O hospital praticamente vai ser triplicado em número de leitos. E, obviamente, ao triplicar, amplia-se o serviço ali emprestado. E, desde cedo, fomos assegurando esse compromisso de que acompanharemos essa ampliação e reforma. E, desde já, assumimos esse compromisso para, juntamente com a administração daquele hospital, trabalharmos em prol daquela casa de saúde. A HUJB, nessa perspectiva de chegar a 80 leitos, e assumindo também o compromisso de construir, até porque já temos notícias dos recursos que foram destinados para esse fim, de um hospital com a capacidade de atendimento para 200 leitos. Então, veja, nós temos o HU ampliado para 80 e a possibilidade concreta, uma vez que os recursos já foram destinados, de construção de um hospital para 200 leitos. Então, veja que, com isso, há possibilidade em ampliação da rede de saúde do município. E, no quesito meio ambiente, eu não vou citar pontos, cupons, até para não estender muito nessa pergunta que nos foi feita, mas dizer que todos os pontos relacionados ao meio ambiente, ele leva em conta a sustentabilidade, que é um nome que a gente eleva como título da nossa chave. Por que os alunos do CFP devem votar em Lígia Calada e Rodrigo Ceballos? Olha que, só pela apresentação de todos esses pontos aqui, eu creio que eles já têm o material suficiente para apostar, mas não basta só apresentar os pontos. Eu penso que, primeiro, por que eles deveriam votar? Eles deveriam levar, não, devem levar em consideração o nosso histórico aqui no centro, o compromisso nosso, apresentado com a sala de aula, com a administração, ao longo desse tempo de dedicação, e, para além dos pontos delicados, o compromisso que firmamos de que isso não seja apenas uma proposta em época de eleição, mas que trabalharemos em prol delas, pelo bem do CFP. Nós queremos ver esse CFP crescendo, como tem sido a demanda deles nos últimos tempos. Assumimos esse compromisso com o CFP em desenvolvimento e dizemos desde já, queremos dedicar os próximos 4 anos de administração ao centro de formação de professores. Então, essa dedicação, a gente assuma esse compromisso aqui, mais uma vez, e creio que isso já seja motivo suficiente para que os alunos possam, na gente, votar no dia 19 de novembro. Obrigado, Rodrigo Ceballos. Obrigado, Lígia Calada. Eu que agradeço a oportunidade e deixo aqui, realmente, o apelo para que, 19 de novembro, votem na chapa Lígia Calada e Rodrigo Cerdadas. Obrigada.